A Seu Nânio Que eu tive uma ilusão Hace um ano que hoje se cumpre neste dia Recordando que em teus braços me dormia Que eu inocente, muito confiado Eu te entreguei meu coração Esse tempo tão feliz não voltará Mi carinho, o pagaste com traiciones Me has deixado só crueles decepciones Mas anda ingrata, como pagas outro assim E te pagará O recuerdo de tu amor Eu quero esquecer Eu quero arrancar do pensamento Me quisiera emborrachar de sentimento Mas é inútil que borracho Mas e mais me de acordar Música 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 Ese tempo tão feliz não voltará Música 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 Música